Olha só, gênio. Eu não consigo tirar. Ou você já esqueceu? Ah, tem algum outro jeito? Tem, sim. Mas eu não vou gostar. Preciso levar você. Pro futuro? Incrível! Eu vou poder ver o último episódio de Zingo antes de fazerem. É pra levar a sério. É a nossa única chance de salvar as pessoas que amamos. Bem, acho que ele está falando de nós. A gente já era. Eu senti tanta saudade, vovô. Eu vou trazer o Ben, eu, de volta pra vocês, se eu puder. Pera, o quê? Se puder? Como assim se puder? Tarde demais. Ai, cara. Tarde demais. Tarde demais. Tarde demais. Obrigado.